E hoje é um dia especial, peça um presente a Jesus, lá naquela manjedoura, fale Jesus, hoje eu venho aqui fazer uma visita, mas trago o meu coração, aquilo que eu tenho, aquilo que sou, mas eu também peço um presente, porque o Senhor tudo pode, e pede a Jesus o presente que você está mais precisando. Eu creio, eu creio, eu creio.